Os caras pescando com os cormoronhas. Vamos descer, por favor, que eu tenho uma surpresa. Para aí, tem os cormoronhas aqui. São os cormorões aqui, ó. Estão pescando ali. Cormoronhas pescando. Bota os pata-pescã com argola. Aí o pássaro não engole. Mas os cormoronhas também vêm nas baixas. Aqui é o mar aqui.